Professor, tem um método para transformar 3 mil reais em 27 mil? E a resposta é sim. É sobre isso que eu vou falar com você nesta aula. De contar quais estratégias que você tem que seguir, vou compartilhar com você gratuitamente uma planilha exclusiva e tudo o que você precisa fazer agora é pegar papel e caneta na mão porque está na hora de mais uma aula aqui no canal. Eu sou o Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. De uma maneira rápida, objetiva, bora para o conteúdo que este é o objetivo. Como transformar 3 mil reais em 27 mil? E você vai poder colocar qualquer valor que você quiser nesta planilha que eu vou compartilhar com você e vai criar a sua estratégia pessoal de investimento. Mas vamos com base neste exemplo. Imagina que hoje você tem 3 mil reais, pode ser que tenha um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema, talvez você tenha 300 reais, a planilha vai te ajudar em tudo isso. E aí você quer lá no futuro, o tempo também você que vai definir daqui a pouco, você quer receber 27 mil reais. Então a pergunta é, neste prazo, qual é a taxa de juros que eu preciso perseguir como meta para ter na minha carteira de investimentos? Eu acredito que neste momento você deve estar se perguntando se, professor, mas qual que é a taxa de juros que eu vou encontrar no ativo A, B, C ou D? Calma, eu já vou te contar, fica comigo até o final dessa aula para você não perder nada. E aí o que acontece? Na estratégia número 1, nós vamos fazer ela com um aporte único. Ou seja, você tem 3 mil hoje, vai investir, depois de quanto tempo que você vai ter os 27 mil reais com base numa determinada taxa de juros, é isso que nós vamos fazer agora. Então vem comigo. A planilha, você já vai receber ela, o link está na descrição, você vai baixar gratuitamente para você. E aí nós vamos preencher esta planilha. Observe que eu já coloquei um valor para você colocar, e você vai colocar o valor que você quiser, talvez seja diferente de 3 mil. Este é o aporte inicial, aquele primeiro depósito que você vai fazer. Legal? E aqui eu coloquei uma taxa de juros de 0,62% ao mês. Neste momento é que você está perguntando, onde que eu vou encontrar um investimento que paga 0,62? Acredite, tem até maior do que 0,62% em renda fixa, como é o caso do Tesouro Direto, mas eu vou te contar mais sobre isso já já, explica comigo. E aí observe, observe nesta planilha que eu fiz cuidadosamente, carinhosamente para você, que embaixo você vai chegar no valor dos 27 mil, lá na frente, 360 meses. Professor, mas isso é muito tempo. Calma, nós vamos ajustar de acordo com a sua realidade. Mas esta parte não é a mais importante. A mais importante é a filosofia que você tem que ter para poder entender o que está por trás dos juros compostos nesta planilha. Observe que aqui, deixa eu trazer para você, bom, observe que neste primeiro círculo pretinho que eu fiz aí para você, você tem o percentual de aportes. Leia comigo aí na tabela, não perca essa informação. 69% quando estiver com 60 meses vai ser o seu aporte, os seus aportes, a sua força de gerar aportes. E 31% são os juros trabalhando para você. Sabe aquela história que a gente fica falando assim, olha, vamos colocar o dinheiro para trabalhar para você? Então é aqui, olha, o que está acontecendo. 31% do dinheiro que foi acumulado depois de 60 meses veio dos juros. E 69% veio do seu trabalho. Cara, você trabalhou para caramba e aí você chegou ali com 70% do seu trabalho e os juros fizeram um papel de 30%. Bom, nada mal, né? Você trabalha 70%, os juros trabalham outros 30%. Mas observe o que acontece depois de 10 anos. Depois de 10 anos, você trabalhou. Aquele montante que tem lá, que vai ser de 6.298, 47% dele veio do seu trabalho, 52% veio dos juros trabalhando no seu lugar. E assim por diante. A hora que chega lá na frente, depois de 30 anos, observe que você tem 10% foi o que você trabalhou e 89,2%, quase 90% foram os juros que trabalharam para você. Então é neste ponto que você precisa focar como que você coloca o dinheiro para trabalhar para você. Vamos ver como que isso fica num gráfico para ficar mais fácil para você entender. Então observe aí este gráfico. Na cor azul tem os aportes que você fez e na cor laranja tem os juros. Observe que com o passar do tempo, com o passar do tempo, o que aumenta? O azul ou o laranja? Então você já respondeu, não é verdade? É o laranja que vai aumentando. Foca, foca comigo neste gráfico. Você vai ter ele na sua planilha a hora que você baixar. Está lá o laranjinha, ele vai aumentando. A hora que chega lá na frente, os juros trabalharam para você, te deu dividendos, juros sobre capital próprio, valorização, um tanto de coisa. E antes de você investir, você precisa ter esta visão. Além de te contar como você pode investir em ações, eu vou fazer uma maratona com 4 dias de aulas online, ao vivo e sem reprise, que se chama Maratona Dominando Ações. Então você já pode se inscrever agora, você que está assistindo este vídeo, não perca essa oportunidade. Serão 4 aulas, 4 noites, para que você possa receber aulas, PDF, várias planilhas. Se você gostou dessa planilha, você vai ver várias outras que eu vou compartilhar com você e muito conteúdo para você que quer o passo a passo, começo, meio e fim, para você investir em ações e diversificar a sua carteira sem correr riscos desnecessários. Então não perca tempo e eu já te vejo lá na Dominando Ações, a nossa maratona, legal? Então observe comigo o que está acontecendo quando você faz agora a estratégia 2. Qual que é a estratégia 2? Além do aporte inicial, você agora vai fazer aportes mensais. Então você vai colocar um pouquinho mais de dinheiro todos os meses, todos os meses, todos os meses, todos os meses, até que lá na frente você também vai poder resgatar não só R$ 27 mil, mas vai poder também resgatar o valor que você quiser. E olha que interessante, olhando para esta planilha, tem os R$ 3 mil que é o aporte inicial, R$ 313, eu estou colocando um valor aqui, você vai colocar o valor que você quiser, está aí de verde, em R$ 313, como eu disse, a taxa de juros de R$ 0,62. Nesta simulação, atingir os R$ 27 mil já vai ser em apenas 5 anos, 60 meses vai atingir os R$ 27 mil. Então, neste momento, você atingiu R$ 27 mil, mas como o prazo é de 5 anos, 60 meses, Observe comigo na tabela que você trabalhou 80%, e os juros trabalharam aproximadamente 20%, 19,4%. Não é um bom negócio, porque em menos tempo você trabalha mais e os juros trabalham menos. Quando você está investindo para o longo prazo, é o contrário, na hora que chega lá na frente, observe lá na frente, 360 meses, você trabalhou 26% e os juros trabalharam 74%. O que é melhor? Você ficar trabalhando, poupando de uma maneira sem colocar uma boa rentabilidade, ou você fazer o dinheiro trabalhar para você? Bom, eu acredito que você quer que o dinheiro trabalhe no seu lugar, né? E aí é o gráfico que você está vendo da evolução do seu patrimônio em cada etapa, que eu coloquei aí 12 meses, 60, 120, 240, 360, para você ver ao longo do tempo o efeito dos juros compostos na sua vida. E aí, escolher o ativo ou o conjunto de ativos não é uma tarefa de um único clique, é uma jornada que você vai fazer, que você vai aprender, que você vai desenvolver-se, é entender e conhecer o seu perfil financeiro, é isso que eu vou fazer também dentro da Maratona Dominando Ações, para que você entenda quais são os melhores ativos de renda variável para você neste momento, e que é uma jornada que você vai trabalhando com o tempo. E aí, vem um ponto muito, mas muito importante, que eu também preparei para você que está na sua planilha, ponto de inversão. Isso que é um conceito muito, muito importante e avançado para você. Olha este gráfico, você recebe ele junto da planilha que eu te entreguei. Existe aqui um ponto de inversão, de intersecção, de break-even point, se nós fôssemos falar em inglês, onde os juros e os aportes se encontram. Neste gráfico, vão se encontrar em aproximadamente 199 meses. O que quer dizer isso? Antes deste prazo, o dinheiro que você vai colocando todos os meses, com base naquela simulação que você fez, é maior do que os juros. Ou seja, até 199 meses, você está trabalhando mais do que o dinheiro está trabalhando para você. Depois que passaram 199 meses, é o contrário. Observe que a curvinha dos juros é a laranja, ela começa a crescer. Significa que os juros compostos estão trabalhando mais para você. É aí que as pessoas ficam ricas, prósperas, independentes financeiramente, quando o dinheiro está trabalhando para elas. E aí, eu faço uma pergunta para você. Seria possível chegar estes 3 mil reais em 1 milhão? E aí, você pode pegar a planilha. Eu coloquei aqui um aporte 713. Aumentei um pouquinho o aporte 713. Vai chegar em 1 milhão de reais. Então, se você fizer isso aí, observe que você tem lá na frente, num prazo de 360 meses, daí 30 anos, a quantia de 1 milhão de reais. Claro que neste momento você está falando assim, ah, professor, mas lá na frente, 1 milhão de reais não compra a mesma coisa que 1 milhão compra agora. Então, presta atenção para você depois não ir para os comentários e esquecer deste conteúdo. Você tem que assistir o vídeo inteiro. Todo ele é importante, porque senão eu não faria um vídeo completo, não é verdade? Então, o que acontece? A cada ano, você tem que reajustar os seus aportes de acordo com uma inflação. O IPCA, por exemplo, pode ser um bom parâmetro para você, para que lá na frente você tenha mais de 1 milhão, mas que tenha um poder de compra de 1 milhão. Então, esse é um conceito muito importante. Um conceito, já falei várias vezes, coisa importante aqui. Porque é importante e eu quero trabalhar isso com você na nossa maratona Dominando Ações. Vai ser conteúdo para caramba. Você sabe que eu não economizo aqui conteúdo para você. E aí, a pergunta que a gente precisa fazer é qual é a sua capacidade de gerar mais aportes? Porque você precisa se desenvolver enquanto pessoa. Talvez você seja um microempreendedor. Talvez você tenha sua empresa. Talvez você seja um empresário, um profissional liberal, concursado. Eu não sei, mas você vai precisar, ao longo do tempo, pensar em como que você vai gerar mais aportes. Porque você viu, na planilha que eu te passei e nos gráficos que eu te mostrei, se você fizer mais aportes, o dinheiro trabalha para você por mais tempo. E isso é legal. Até que chega num momento que você vai pensar assim, pô, mas aí como que eu consigo mais rentabilidade? Estudando. Não tem jeito fácil, não tem dinheiro fácil, nem almoço grátis. Você vai ter que estudar. E aí, observe que se você, e isso é plenamente possível, nossos alunos aqui dos cursos Ações, Prenicente, Tesouro Direto, vários outros, conseguem isso aqui ao longo do tempo. Não é nem um único mês. Ah, comecei, eu quero tirar 0,8, professor, num único mês. Não, não é assim que funciona. Ao longo do tempo, você vai buscando ter uma carteira, diversificando, estudando, aprendendo. A economia vai passar por ciclos. Para você buscar aí, por exemplo, 0,8. É plenamente possível. Você alcança uma rentabilidade de 0,8% ao mês. Em 360 meses, você tem 1 milhão e meio. Exatamente isso. Olha lá. Olha o gráfico te mostrando. 1 milhão e meio. E aí, chega a hora. Que tal você viver de renda? Ou seja, lá na frente, pegar esse dinheiro, investindo em boas empresas, fundos imobiliários, pagador de dividendos, tesouro direto, entre outros ativos importantes, tanto interno quanto no exterior, para você viver de dividendos. Você não precisa ficar dependendo do INSS. Ah, professor, mas eu não tenho 3 mil reais. Comece com 300, comece com 200 reais, comece com 50 reais, comece com 10 reais. Tem ações e fundos imobiliários aí a partir de 10 reais. Então, não é mais desculpa. E não é desculpa também que você vai falar assim, ah, eu não tenho conhecimento, eu não tenho PDF. Eu não tenho planilha, eu não tenho um curso gratuito. Acabou as suas desculpas, porque agora vai começar a maratona Dominando Ações. E eu te vejo lá. É um compromisso que eu tenho com você. Legal? Um forte abraço, professor Anderson Gonçalves. E já, já, nos vemos na próxima aula. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti